Olá, noveleiros! Eu sou a Luana e eu trago mais uma semana de destaques nas novelas aqui na Guigo TV. Tem beijo, tem gravidez inesperada, tem travessura de Dulce Maria e tem o grande final de Gênesis que tá chegando. Vamos nessa? Nessa semana, a Letty pode dar um fim às esperanças de Fernando em A Feia Mais Bela. O Aldo, por telefone, consegue a autorização do Erasmo pra que a Letty passe a noite com ele em São Miguel. O Erasmo comenta com Tomazes e Nieta que o Aldo inspira muito a confiança. O Omar, por telefone, conta a Fernando tudo sobre a noite de Aldo e Letty em São Miguel. O Fernando conta pra Carla quais são seus sentimentos em relação à Letty. Claro que ele não gostou nada dessa novidade, né? No hotel, o Aldo e a Letty brindam pelo dia em que se conheceram. Enquanto isso, o Fernando chora ao pensar que Aldo e Letty estão juntos. Mas a Letty não permite que Aldo a beije. Em vez disso, ela conta pra ele sobre seus fracassos no amor. Enquanto isso, o Fernando conta pra Carla tudo o que fez pra esquecer a Letícia. Aldo diz a Letty que sofreu também ao perder as duas mulheres que mais amou na vida. A sua mãe e a sua esposa. Em Carinha de Anjo, a original, vem um reencontro e mais enganos à pobre Dulce. O Luciano pede a Estefânia que fale com Cecília e os dois acabam se reconciliando. Bárbara e Frida preparam mais uma armadilha pra Dulce Maria, dizendo a ela que, pasmem, a Madre Superiora também vai ter um bebê. Dulce Maria acredita e vai imediatamente à diretoria parabenizar a Madre Superiora pela gravidez. A religiosa até desmaia de susto. Frida e Bárbara são castigadas pela travessura. Também, né, gente? Luciano recebe um telefonema anônimo e a ligação foi feita por Julieta, uma de suas antigas namoradas, que está de volta à cidade acompanhada por Dionísio e seu marido. Eles precisam desesperadamente de ajuda, pois a família não aceitou o casamento dos dois e eles foram deserdados. Dulce Maria não deixa barato e se vinga de Bárbara e Frida, dando a elas um chiclete com pimenta. Em Buchaccia Italiana, Pedro pede a Fiorella que não cumpra a promessa à Vitória. Sônia assegura a Pedro que está esperando um filho dele. Reinaldo aconselha a Vitória a esquecer de Fiorella, pois a relação com ela é apenas uma ilusão. O Vitória diz a Fiorella que é melhor que não se casem. Mas a jovem diz que não se sente forçada e que sim, deseja se casar. Gael agradece a Pedro por seu apoio e avisa que tenha cuidado com Osvaldo, pois ele é ciumento. Fidel diz a Pedro que no vídeo de monitoramento da casa, dá pra ver a Sônia entrando no seu parto e saindo apenas no outro dia de manhã, suspeita. Pedro leva a Fiorella a um lindo local e entrega um anel, pedindo que ela não siga seus planos com Vitória. E ela aceita. Enquanto me apaixono, Roberta pode estar grávida. Jerônimo e Renata se encontram pra esclarecer por que ela mentiu pra ele desde que se conheceram. No entanto, antes de falar, ele a beija apaixonadamente. Enquanto isso acontece, Josefina liga pra Regina, se apresenta como uma mulher angustiada em seus problemas e pede que elas se bejam. Ela aceita, mas sem saber que é uma armadilha da mesma mulher que roubou sua filha há vários anos. Além disso, Renata confessa a Matias que não está apaixonada por ele e que não deseja continuar com esse relacionamento pra evitar que um dele se machuca. Roberto faz um teste de gravidez porque tem ali um atraso no seu ciclo menstrual. Vixe! E nas emoções finais de Gênesis, José ouve um pedido da mulher. Os irmãos dele desembarcam no Egito e José fala que algo preocupante está pra começar. Jacó fica aflito com a falta de alimentos. Mente e admite algo. A Zenate fica contrária ao comportamento de José. E Jacó dá adeus a Benjamin. Na frente dos irmãos, José conta um segredo. Kairis pede perdão à Kéfera. Xexe põe a vida em risco diante de um objetivo. José toma uma atitude a respeito. Jacó está pronto para um encontro inesquecível. Gostou do vídeo? Então, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal Guigo Noveleiros pra você se manter sempre informado sobre as novelas latinas. Até a próxima!